É melhor que a rede ficar parada. Se você não deixar o like, inscrever no canal e apertar no sininho e comentar aí, e hashtag os erros, você não vai ganhar esse librão aí, nele você pode riscar os livros e até pode... E esse desenho que eu fiz aí, que eu fiz, e o meu outro desenho que é de zoeira, e esse desenho, e esse desenho é 5, é muito legal, para você ver, você pode fazer o que você quiser, pode gritar de todas as cores, pode até fazer o número, Então pode até riscar de novo, pode até pintar, pode até fazer o número de novo, até pode pintar e rasgar, até pode fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser, está nesse livro, então você faz tudo isso, comandar, deixar o like, inscrever no canal, e apertar no sininho, e comentar aí, hashtag erros, mas eles tem que ser juntos, né? Não vai fazer tudo isso, comandar, então é esse vídeo, então tchau! Mentira, eu tenho que fazer os erros do slowcore, mas agora é o... É o erros do slowcore brasileiro, e agora tem que colocar o brasileiro e o like, então... É o mito do terror, eu tô no youtube, esqueci. Ah, agora você tem o curupira, todo mundo sabe que curupira tem os cabelos vermelhos, e os dentes verdes, e ele tem umas unhas vazias, porque ele comeu as próprias unhas, e esse pé nas para trás, e todo mundo conhece curupira, Então... Vocês sabem que o curupira tem uma equação que é folha, né? Então... Então... É o curupira... 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 É... Sabe... Que ele... Não... Não... Não sabe... Não sabe... Isso aqui... Tem um erro... Então... Como ele era criança... O cabelo dele era vermelho... O cabelo era vermelho... O cabelo era vermelho... Ele tinha um pai, né? Não pode esquecer... Então... Que passaram da ideia dos pais de pintar o cabelo do menino de vermelho... Até meu pai... Até minha família não deixou gritar o cabelo do menino de vermelho... Então... Eu... Ah... Não atrapalha o meu vídeo... Eu tô gravando... Tá no YouTube... Né? Tudo faz... Então... Agora... Tem um tempo... Tô atrapalhando o meu vídeo, pai... Então... Então... Não sabe... Ele sabe todo mundo... Não sabe... A vida do Curupira... Que ele se passou... Então... Então... Seu brasileiro... Então... Ele estava dando... De carro... O Curupira... que se chama Luan, por atrás mesmo, do Luan. Então, ele estava caminhando levemente e o pai do menino falou com ele, nem prestar atenção do trânsito. Então, acabou, então encontrou uma pedra aí, ele se desviou nela, mas ele foi na coleta e bateu uma árvore. Então, matou os pais. Então, o filho ficou muito triste e começou a chorar. Mas, como ele tem os dentes feitos, mas você sabe que os dentes, como a gente não escova os dentes, fica amarelo, mas como a gente não escova os dentes todo dia, fica verde, não é? Fica verde. Então, ele viu tudo e como os pais não estão de profeta, ele pode comer as mãos à vontade. Então, como ele não tinha roupa para vestir, a roupa dele é um macacão e a roupa dele é igual a de chefe. Então, ele viu uma roupa de folha, então ele ficou assim, mas ele esqueceu e ele fez um calção de folhas. Então, o negócio de pernas para trás, então, de volta terá a história do curupira. Então, ele caiu numa pedra, então acabou, acabou batendo de uma pedra pelos pés. Com mim, ele caiu assim. Olha a vassoura! Opa! E ele ouviu do céu, ouviu no chão, ouviu na mão, ouviu nos pés. Estavam vermelhos e para trás. E eles não conseguiam chorar. Então, a vida do saci agora. A vida do saci era um... A vida do saci não obedeceu o pai, batia na mão. Então, eles tinham a vontade de matar o menino, mas eles mataram, a filha não descobriu isso, porque eles tinham a esperar os vizinhos e eles se iriam embora, para não ligar na polícia. Então, matou. E os deuses não aceitam ele, o diabo não aceitou, e ele acabou roubando algumas coisinhas do céu e do inferno. Do céu, ele roubou uma carapuça. que é o chapéu vermelho dele. E no inferno, ele encontrou uma poção, que está escrito, não toque, mas ele tocou, né? Mas tinha a ideia de misturar. Então, ele estava quase bebendo, mas ele sempre bota na cabeça dele. Então, ele pula. Mas como ele saiu do túmulo dele, a pele ficou presa. Então, ele ficou puxando, mas... Mas como ele ficou puxando, a pele dele saiu. E é por isso que ele ficou com uma pedação sacífera de... Ele ficou... Nossa, a pena disso. E o vídeo ficou... Não, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Deixa o like. Então... Não se esqueçam. E ele é escrito... Quem... Quem foi... Quem é... Quem... Quem foi... Fez... O PUM. Ah! Parece um PUM que eu fiz. O PUM que eu fiz.